Fala galera do meu canal do youtube, beleza? Voltando com o unboxing do Boticário, faz tempo que eu não posto vídeo no canal, então resolvi fazer esse unboxing aqui para não passar em branco, né? Vamos ver se eu consigo abrir com a mão, pode ver que eu não estou nem com a minha câmera normal aqui, que tem onde eu fixar ela, estou tudo na marra, vamos ver se eu conseguir abrir isso aqui, vou dar uma pausa no vídeo, vou só cortar ali para ser mais fácil, valeu! Tudo bem galera, feito o corte, só cortei, não abri nada ainda, essa encomenda veio para o pack, o Boticário sempre costuma mandar ela via Sedex, até demora um pouquinho mais, mas o normal da encomenda para o pack, abri ela aqui, como sempre vem essa embalagem com esse plástico com ar, para dar uma posição maior, vem uns vazios, vamos ver, foi melhor, está aqui. Malbec Sport, Malbec Sport, não dá para focalizando direito, não botei no modo macro, botei no modo pouca luz, que é a área norte, desodorante e também a colônia, o mesmo, aí aqui vem a nota, vamos ver aqui, vamos ver aqui, eu consegui um desconto, cupom desconto na internet, agora nem me lembro qual eu usei, ganhei 25% de desconto, os dois e os dois saiu, 150, deu alguma coisa e saiu, total da nota é 652, mas, deixa eu ver se vai, se vai pegar, acho que não vai pegar, desceu por 122, 122, não vai pegar, não vai pegar que não está no modo macro, 122, os dois, então, vale a pena dar uma pesquisada aí, olhar uns cupom de desconto, na hora da compra, né, colocar lá e não, né, mais um comprinho, nacional, não tem nada vindo da China, mas só para não deixar vocês na mão aí, qualquer coisa, se inscreva no canal aí, para dar aquela força, compartilhe, curta os vídeos, qualquer dúvida, é só perguntar, que na medida do possível, eu vou estar respondendo, valeu galera, até mais.